Amor Eu sinto por você E não consigo disfarçar Está escrito em meu olhar É amor Essa vontade de te ver De te abraçar e te amar Mais uma vez Por amor Quantas loucuras eu já fiz Pra não deixar de ser feliz Eu me atrevi a te esquecer Meu amor Quase morri de solitão Quando tentei Tirar você Do coração Me senti sozinho Tudo fora de lugar Feito um passarinho Sem ter asas Pra voar Tive tanto medo De sofrer De perder Felicidade Felicidade Essa saudade Que invade A minha vida Sem ter asas Eu me atrevi Seu amor Seu amor é o meu raio de sol Minha luz Minha luz da manhã Minha estrada Perdida Perdida Seu amor é o meu raio de sol Minha luz Minha luz da manhã Minha estrada Perdida 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 Seu amor Seu amor é o meu raio de sol Minha luz Seu amor é o meu raio de sol Minha luz Minha luz Minha luz da manhã Minha estrada Seu amor é o meu raio de sol Minha luz Seu amor Minha luz Minha luz Seu amor Música Sempre que me deixasse pensando coisas Saio pela noite afora te procurar Meu coração só quer chorar Dentro da cabeça pensamentos voam Perdido sem saber por onde começar Meu coração só quer chorar Me diga por favor por Deus o que achou assim Onde está o erro que mudou em mim? Tira essa dúvida do meu olhar Me diga por favor por Deus que não me esquecer Nosso grande amor ainda não morrer Tira essa dúvida do meu olhar Meu coração só quer chorar Música Dentro da cabeça pensamentos voam Perdido sem saber por onde começar Meu coração só quer chorar Me diga por favor por Deus o que achou assim Onde está o erro que mudou em mim? Tira essa dúvida do meu olhar Me diga por favor por Deus o que achou assim Me diga por favor por Deus que não me esquecer O nosso grande amor ainda não morrer Tira essa dúvida do meu olhar Tira essa dúvida do meu olhar Meu coração só quer chorar 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 Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer mas não tem jeito Tento esquecer mas não tem jeito Eu só quer chorar Eu também tô passando por isso Outra pra um vagabundo, hoje eu tô largado, feito um cão sem gozo, feito um cão sem dono. Ai, 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 destramenta essa solidão, perdido sem rumo, não sei o caminho, perdi minha razão. Dação, bebe essa comigo, saideira da solidão. Tô bebendo mais que eu falar mesmo, tento esquecer, mas não tem jeito. Ô desgrameira, que me arrebenta. Eu também tô passando por isso, ela fez em tanto ao feitiço, pobre inocente. Ai, 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 desce outra pra um vagabundo, hoje eu tô largado, feito um cão sem gozo, feito um cão sem dono. Ai, 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 destramenta essa solidão, perdido sem rumo, não sei o caminho, perdi minha razão. Dação, bebe essa comigo, saideira da solidão. Ô coração, vem com o Robson Sun Não paro de pular na cama Já nem trabalho mais direito Sozinho o coração reclama dentro do meu peito Eu ando tão apaixonado Cagando todos os pecados Não ligo mais pros meus amigos Fico tão calado Faz mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Voltando pro meu povo Perdi o juízo Faz mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Voltando pro meu povo É disso que eu preciso Quase que bati o carro Passando no farol vermelho Olhando no retrovisor Só vi você no espelho Tô acusando do cigarro Só fico por aí Só fico por aí Faz mais uma vez comigo Faz mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu povo É disso que eu preciso Faz mais uma vez comigo Faz mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu povo É disso que eu preciso É disso que eu preciso Faz mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu povo Perdi o juízo Faz mais uma vez comigo Oh, oh, oh Só mais uma vez comigo Hoje eu decidi Estou de volta Estou de volta Cara de pau Bato na porta Peço por Deus Deixe eu entrar Abra o coração Mais uma vez Esqueça a minha estupidez Mas por favor Mas por favor Deixe eu entrar Eu sempre fui tristeza Na sua vida Sua paixão Mal resolvida Eu fui o pranto Quando chorou Eu sempre fui o bandido Da sua história A dor de cabeça Fora de hora Eu fui o sorriso Que te enganou Você só viveu pra mim Sem razão Agir assim Fui durão Fui complicado Fiz tudo errado E agora eu venho Aqui bater Na sua porta O Deus eu juro Eu quero ter Você de volta E agora eu venho Te pedir Me dê uma chance Eu quero te provar Que estou melhor Que antes Eu sempre fui tristeza Na sua vida Sua paixão Mal resolvida Eu fui o pranto Quando chorou Eu sempre fui o bandido Da sua história A dor de cabeça Fora de hora Eu fui o sorriso Que te enganou Você só viveu pra mim Sem razão Agir assim Foi durão Foi durão Fiz tudo errado E agora eu venho Aqui bater Na sua porta Por Deus eu venho O Deus eu juro Eu quero ter Você de volta E agora eu venho Te pedir Me dê uma chance Eu quero te Eu quero te provar Eu quero te provar Que estou melhor Que antes E agora eu venho A te bater Na sua porta Por Deus eu venho Por Deus eu juro Eu quero ter Você de volta E agora eu venho E agora eu venho Te pedir Me dê uma chance Eu quero te provar Que estou Melhor que antes Me dê uma chance Eu quero te provar Tchau, tchau Girl, I'm sorry I was lying But you were always on my mind You were always on my mind Sei que eu estive ausente Quando precisou de mim Eu fui tão inconsequente Insensível te perdi assim Hoje estou consciente que errei De todo o mal que te calcei Vim aqui pra te dizer Eu só penso em você Help me Tell me that your sweet love has died Dá pra mim Uma chance de poder te compensar E te amar Baby, I didn't love you Quite as often as I could have Eu não tenho te amado Tanto quanto poderia amar If I made you feel a sacrifice Vem te ao menos perdoar You were always on my mind You were always on my mind You were always on my mind Vim aqui pra te dizer Vim aqui pra te dizer Eu só penso em você Vim aqui pra te dizer Vim aqui pra te dizer Vim aqui pra te dizer Eu não quero ter amigos Que te afastem do meu peito Desses que se aproximam Pra mostrar nossos defeitos Eu só quero do meu lado Esse amor que é tão bonito Se é mentira para os outros Tanto faz, eu acredito Nesses olhos de lua Corpo mais quente que o sol Igual um peixe na verde Caí nos seus braços Cor de uazol Olhos de lua Cor de fora o prazer Se estou correndo o perigo Não me importa Eu não ligo Só amo você Os seus olhos têm o brilho Do amor que eu procuro Tem a luz de mil estrelas Dentro do meu céu escuro Uma fonte de carinho Minas de brilha de ouro Onde eu morro no caminho A procura de um tesouro Nesses olhos de lua Nesses olhos de lua Corpo mais quente que o sol Se estou correndo o perigo Não me importa Eu não ligo Só amo você Só amo você Se estou correndo o perigo Não me importa Não me importa Eu não ligo Só amo você Olhos de lua Minha vida tão mudada Tão confusa Tão confusa, machucada O meu mundo tão vazio Sem você Os meus sonhos se perderam Noite adentro, madrugada E a saudade me apertando por você Novamente aqui sozinho Na metade do caminho Na metade do caminho Estou perdido sem coragem Pra seguir Como o sol que perde o trilho Como um pai que perde o filho Eu também perdi você Pedaço de mim Mais uma vez Estou a te esperar E você não vem Não vem E você não vem Mais uma vez Estou a te esperar E você não vem E você não vem Não vem Não vem E eu a chorar 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 Novamente aqui sozinho Na metade do caminho Na metade do caminho Estou perdido sem coragem Pra seguir Como o sol que perde o trilho Como um pai que perde o filho Eu também perdi você Eu também perdi você Eu também perdi você Pedaço de mim Mais uma vez Estou a te esperar E você não vem Não vem E você não vem Mais uma vez Estou a te esperar E você não vem Não vem Não vem E eu a chorar 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 Mais uma vez Estou a te esperar E você não vem Não vem E você não vem Mais uma vez Estou a te esperar E você não vem Não vem Não vem E eu a chorar 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 E eu a chorar 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 Não sou eu que amanheço Feliz ao lado dela À noite eu enlouqueço Sozinho chamando por ela É outro que tem seu amor E é o dono do seu coração Ele com seu carinho E eu aqui sozinho Com minha solidão Dorme ao lado dela Não sou eu Dono dos olhos dela Não sou eu Quem faz amor com ela Não sou eu Mas eu duvido Que ele a ame mais do que eu Dorme ao lado dela Não sou eu O dono dos olhos dela Não sou eu Quem faz amor com ela Não sou eu Mas eu duvido Que ele a ame mais do que eu Não sou eu quem faz amor com ela E amanheço, feliz ao lado dela. À noite eu enlouqueço, sozinho chamando por ela. É outro que tem seu amor, que é o dono do seu coração. Ele com seu carinho e eu aqui sozinho, com minha solitão. Quem dorme ao lado dela não sou eu, dono dos sonhos dela não sou eu. Quem faz amor com ela não sou eu, mas eu duvido que ele a ame mais do que eu. Quem dorme ao lado dela não sou eu, dono dos sonhos dela não sou eu. Quem faz amor com ela não sou eu, mas eu duvido que ele a ame mais do que eu. Quem dorme ao lado dela não sou eu, dono dos sonhos dela não sou eu. Me diz como vai ficar Se o beijo e o desejo que eu sinto, tudo aqui lembra a você. Me diz como vai ficar Ver suas coisas espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se o gosto e o cheiro do teu corpo Tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava Tá de novo a tocar Não tem jeito Não tem jeito Penso até seus efeitos E o meu medo me faz lembrar Ah, esse amor me devora Desgrama meu peito Me deixa retado E cheio de medo Todo apavorado Pensando no que vai dar Ah, esse amor é paixão É um trem fora de hora É uma situação que não tem quem dê conta É pau pra dar em ploido Que bate e desmonta Me diz como vai ficar Se o beijo e o desejo que eu sinto Tudo aqui lembra a você Me diz como vai ficar Ver suas coisas espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se o gosto e o cheiro do teu corpo Tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava Tá de novo a tocar Não tem jeito Penso até seus efeitos E o meu medo me faz lembrar Ah, esse amor me devora Desgrama meu peito Me deixa retado E cheio de medo Todo apavorado Pensando no que vai dar Ah, esse amor é paixão É um trem fora de hora É uma situação que não tem quem dê conta É pau pra dar em ploido Que bate e desmonta Música 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 Você é minha luz, estrada, meu caminho Sem você não sei andar sozinho Sou tão dependente de você Chama que alimenta o fogo da paixão Chuva que molhou meu coração Sou tão dependente de você Vem meu céu Meu pão de mel Meu bem e querer Vem meu céu Meu pão de mel Meu bem e querer Música Ai, 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 ai Ai, ai, ai Esse amor É forte mais Ai, 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 ai Esse amor Mas forte mais Ai, 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 ai Esse amor Vigou em mim Esse amor Não vai ter fim Você é minha luz, estrada, meu caminho Sem você não sei andar sozinho Sou tão dependente de você Chama que alimenta o fogo da paixão Chuva que molhou meu coração Sou tão dependente de você Vem ao céu, meu pão de mel Meu bem querer Vem ao céu, meu pão de mel Meu bem querer Ai, 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 ai Esse amor é bom demais Ai, 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 ai Esse amor mais bom demais Ai, 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 ai Esse amor não vai ter fim Ai, 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 ai Esse amor é bom demais Ai, 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 ai Esse amor marcou demais Ai, 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 ai Esse amor, esse amor ficou em mim Ai, 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 ai Esse amor, esse amor não vai ter fim Esse amor não vai ter fim Esse amor não vai ter fim Eu tentei encontrar a saída De tirar de vez da minha vida Mas não tem jeito, não Mas não tem jeito, não Mas não tem jeito, não Eu pensei que com outra pessoa Eu pudesse ficar numa boa Mas não tem jeito, não Não tem jeito, não Não posso enganar meu coração Não posso dobrar a sozão Se bate a saudade eu te chamo Não tem jeito não Não posso enganar meu coração Não posso dobrar a solução Não posso negar que eu te amo Vem a noite é maior o abacono E eu rolo na cama sem sono Mas não tem jeito não Mas não tem jeito não Mas não tem jeito não Te procuro na casa vazia E viajo numa fantasia Mas não tem jeito não Mas não tem jeito não Mas não tem jeito não Não tem jeito não Não tem jeito não Não posso enganar meu coração Não posso dobrar a solução Se bate a saudade eu te chamo Não tem jeito não Não posso enganar meu coração Não posso dobrar a solução Não posso negar que eu te amo Oh, 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 oh Não sei aonde eu ando com a cabeça O que é que eu vou fazer pra que eu te esqueça Por mais que você faça, não tem jeito Eu me sinto idiota Esqueça, pois não vai me iludir Eu sei da sua vida por aí E quando a saudade aperta o peito Pede arrego, pede volta Muda de vida ou vai me perder Seja comigo que estou com você Você está perdida e não sabe o que quer Muda de vida Muda de vida ou vai me perder Seja comigo que estou com você Não seja perdida e aprenda a viver Muda de vida Não sei aonde eu ando com a cabeça O que é que eu vou fazer pra que eu te esqueça Por mais que você faça, não tem jeito Eu me sinto idiota Esqueça, pois não vai me iludir Eu sei da sua vida por aí E quando a saudade aperta o peito Pega arrego, pede volta Muda de vida ou vai me perder Seja comigo que estou com você Muda de vida ou vai me perder Seja comigo que estou com você Não seja perdida e aprenda a viver Muda de vida Muda de vida ou vai me perder Madrugada em meu olhar Muda de vida Muda de vida Me dá para me outro Muda de vida ou vai me perder Muda de vida ou vai me perder Muda de vida ou vai me perder Sonho com você aqui, me engano Dez minutos sem você Saudade me fez parecer um amor O meu corpo pede seu Pra ficar curtinho ao meu E arrancar de mim essa tristeza Igualzinho a luz e o sol E você esconde o sol Ficando de fazer amor com a natureza Não dá mais pra ficar assim Desejos explodindo em mim Há pouco gosto do seu beijo Ainda está me queimando Não dá mais pra ficar assim Devolva o que roubou de mim Me leva embora essa saudade que está me matando Contigo te amando Não dá mais pra ficar assim Desejos explodindo em mim Há pouco gosto do seu beijo E ainda está me queimando Não dá mais pra ficar assim Devolva o que roubou de mim Me leva embora essa saudade que está me matando Continuo te amando Se amando Se amando Se amando Não dá mais pra ficar assim